Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixe seu like, se inscreve no canal, dê essa força para a gente aí do RockBH, beleza? Valeu! Carlos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que é um professor de bateria, o que você acha que é basicamente necessário para uma pessoa que está começando ou aquele que tem interesse em aprender bateria? O que você acha que basicamente ele precisa aprender na bateria? E aí eu vou emendar também. Quais os cuidados que alguém que está começando precisa ter? Então, com os alunos que são zerados, digamos assim, que nunca tiveram um comento, eu acho que isso vale tanto para o aluno quanto para o professor. O importante para o professor, eu geralmente faço uma primeira aula bastante despojada e é uma aula da qual eu ouço muito, toco moderadamente e falo pouco. Qual que é a lógica? Porque eu tenho que saber qual que é o universo sonoro desse indivíduo, desse aluno que está na frente. Então ele tem uma criação, lembrando que existem das teorias, estudos, que a gente sabe que a música vem desde a fase intrauterina, desde quando você é exposto. Então cada um tem uma história nesse aspecto. Muito importante a gente ouvir e entender também qual que é o objetivo. Se você quer aprender no primeiro momento para tirar as músicas que você gosta, que gêneros musicais você gosta, que estilos e tal, que músicas interessantes. Eu sempre gosto de fazer essa filtragem e depois passar um básico, então dependendo do que ele gosta. Então, depois de música brasileira, por exemplo, eu passo uma levada básica, talvez de samba, faço uma brincadeira lembrando, lembro um pouquinho a batida do coração, esse bumbo, lembrando que existe o pulso musical, faço uma pequena inserção nesses conceitos básicos. Também sempre faço uma pergunta vital para o aluno que trabalha ou fala o que é para você, como você me definiria a música. Por exemplo, se viesse um alienzinho verde de lá, de fora e descesse e perguntasse, eu vim saber o que é a música, como você explicaria isso? Então você tem um leque de perguntas dentro da interpretação de cada um e a partir disso você constrói um raciocínio, né? Então, claro que nesse aspecto o aporte acadêmico me ajudou muito, eu tive muito direcionamento dentro de teorias, então eu sempre pergunto, falo de acordo com tal teórico, que é interessante, é um passarinho cantando para você a música. Ah, é, eu falei, mas ele está tentando fazer música? Então levanta determinados questionamentos, principalmente fazer ele entender que a bateria trabalha apenas um dos elementos, mas ela faz parte de todo um ecossistema, né? Eu dei aula para muita criança diferente, assim, e da mesma idade, mas mesmo sendo as mesmas idades, são pessoas, crianças diferentes. Eu já dei aula para crianças com síndrome de Down, autistas, crianças completamente eufóricas e tal. Então, crianças que ainda não sabiam ler, apesar da idade, ter as mesmas idades, não sabia ler, não entendia as pautas, então tem algumas maneiras diferentes de você trabalhar as crianças. Então eu nunca pergunto apenas a idade da criança. Então você pode ter uma criança de 5 anos e uma de 8 anos. A de 5 pode ser mais alta do que a criança de 8 anos. A de 5 pode alcançar o boom, a de 8 não. Então você tem um trabalho tudo relacionado a biotipo, ver os pulsos das crianças, se são diferentes, se a mãozinha fecha de um modo que ela consiga pegar uma baqueta 5A, 7A e tal. Então é esse lance da educação, você vai ensinar uma criança do mesmo modo que uma professora te ensinou a ler. Então você vai ensinar a criança da maneira que você acha que ela vai aprender sem que ela fique perdida, sabe? Então a minha primeira aula, normalmente eu mostro todos os desenhos métricos. Então eu deixo ela a par de como vai ser daqui para frente. Então eu mostro a partir da primeira semínima até a última semicocheia, eu construo os quadros junto com ela, faço com que ela entenda pelo menos a primeira base, boto pelo menos alguns grooves centrais, por exemplo, um primeiro groove com semínima, um groove com cocheia e um groove com semicocheia. Depois que ela toque esses grooves de alguma forma, mesmo que ela não tenha tocado nunca, ela vai tocar esses grooves, eu vou conseguir descobrir se ela tem uma métrica legal. Porque toda criança tem uma métrica. Mesmo que a métrica seja fora de um metrônomo, um padrão, você consegue descobrir se a criança tem um timing, sabe? Então tem criança que tem um timing, cara. Mesmo a criança que nunca tocou, ela tem um timing, ela balança a cabeça, ela está no tempo balançar de cabeça, ela bate o pé no tempo. Então tem criança que já tem isso. Então, depois que a gente descobre como que a criança se dá bem com o tempo, então a gente pode entender. Se você vai trabalhar diretamente uma música com ela, uma música sem bateria, ou talvez uma música com bateria para ela conseguir se locomover, porque se você bota uma música sem bateria para uma criança que nunca tocou, então ela não sabe onde está o tempo. Porque não tem um pulso. Ela está a música ali, mas ela não vai conseguir encontrar o pulso. Se você bota uma música com a bateria, ela já tem o bumbo e a caixa. Então ela sabe que o bumbo está ali, porque o grave você mostra para ela. Então, depois que você bota ela na bateria e bota os movimentos para ela, ou cruzando de alguma forma, ou talvez trabalhar aberto para uma criança quando é muito pequena, porque o cruzar já é mais difícil. Então você bota aberto, vai trabalhar a uma desvia logo de cara e tal. Então você solta a música para ela. Se ela conseguir ir na música sem você mexer depois, sem você falar nada, meu amigo, a partir dali você consegue já criar um sistema. Então você faz o sistema em cima dos quadrinhos. Todos os padrões, você tem quatro, oito, então seis, dez, quatorze padrões. Você já consegue, na primeira aula já consegue passar os quatorze padrões para a criança. Então daí fica mais fácil, sabe? E eu deixo claro, qualquer pessoa pode aprender a tocar bateria. Qualquer pessoa. Ai, cara, mas eu não consigo nem falar e respirar direito, não sei o quê, não sei o que lá. A gente cresceu com... Tem isso, né? A gente cresceu com ensinamento de coordenação. Eu sempre explico isso para as pessoas. Coordenação, cara, são nós. Nós que a gente tem. A gente tem, vamos supor, o aluno tem 30 anos. Há 30 anos que você cresceu com esses nós. E o trabalho da bateria, a questão da coordenação, é desatar esses nós. E quando esses nós são desatados, a coisa flui. A coisa flui. Faço sempre o primeiro exercício de bumbo no um, caixa no três, e mantenho isso, que é muito simples. A pessoa entende, pô, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, quando ela vê, ela está tocando bateria, ela tocou um ritmo na primeira aula. E ela sai, poxa, não é tão difícil. Então, eu tento sempre destravar a coordenação e incentivo muito a pessoa a buscar artistas, prestar atenção nos artistas que ela gosta. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti